Vitor! Ô, minha linda, por que você tá aí quietinha? Tá tudo bem? Ei, por que você tá chorando? Fiz tudo errado, pra variar. Briguei com a Ju, com a minha mãe, com o Gil. Ô, meu Deus, o que aconteceu? Eu... que... Pode me falar? Eu fui ver o sal, Vitor. Como é que é, Lia? Eu não acredito que você mentiu pra mim. Você me prometeu que não ia ver o sal. Desculpa, Vitor, eu precisava fazer isso. Só que não deu certo. Claro, né? O que foi que eu te falei? Lia, o que você acha que o sal ia dizer pra você onde tá o dinheiro? Se ele não disse pra mim, não disse pra polícia, nem pra Luana. Agora você tinha que ir lá, né? Pra me provocar. Foi mal. Eu agi sem pensar. Parece que eu só consigo agir assim. Cresce, Lia! Pelo amor de Deus! Vitor, desculpa, eu não vou mais ver seu irmão. Ele não é mais meu irmão, caramba! Foi mal. Ah, desculpa, eu prometo que eu vou mudar. Confia em mim. Como é que você quer que eu confie, hein? Sério, eu não sei mais o que esperar de você. Eu não sei. Desculpa, Lia, não dá mais. Não, não, pera aí, Vitor. Não dá mais o quê? Olha, eu não quero conversar, tá bom? Depois a gente se fala. Vitor. Vitor, por favor. Vitor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lia, posso falar com você? Claro. Sua mãe me ligou. Ah, sim, eu já sei. Ela quer que eu vá direto pra casa, né? Pro colégio. Não, querida. É que aconteceu um acidente. Convido. É um pequenino, ele teve uma concussão cerebral. Você pode ver aquele remédio pra mim, por favor? Mãe, como é que ele tá? Meu Deus, eu estou com a minha. Calma, filha. Tudo indica que ele vai se recuperar. Mas ele tá sempre por minha causa, mãe. Filha, calma. Depois a gente conversa. Eu posso dar um beijo nele, por favor? Filha, ele tá no CTI. Eu sei. Eu sei, por favor. Tá dormindo? Ele tá em coma, filha? Como? Não, não, não. Fica bem, por favor. Penoa. Por favor. Te amo tanto. Tchau, tchau, tchau.